Pois é, olha pessoal, é o seguinte, depois de muito tempo, né, infelizmente, assim, eu fico chateado porque é uma grande atriz, né, acredito que é, mas tem uma coisa muito séria, assim, eu acho que a Cássia, às vezes, ela não bate muito lecro com creia, sabe, ela tem umas coisas que... Eu tava contando pra vocês, acho que eu nunca contei isso, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, estava num supermercado e tava pegando umas frutas ali, umas verduras, vou falar da Cássia Kiss que foi demitida, espera aí, aí, só pra vocês entenderem, aí o que aconteceu, tô lá pegando do outro lado da banca quem estava, a Cássia Kiss, pegando frutinhas também, eu olhei e fiz Cássia, que prazer, ela jogou as coisas... Deixa eu ir no vácuo! E foi embora! Na hora? Na hora! Você acabou com o dia dela! Ficou indignada! Eu não sei, então, ela tem esses repentes, entendeu? Aquariana que nem a gente, né? É, mas a gente não é desse jeito não! Mas é completamente... A gente é doido quando não tem que ser doido! Mas a gente é educado, né? Mas a gente é educado, né? É educado! Mas você sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção em toda essa passagem da Cássia Kiss, é... Tem assuntos que são muito polêmicos, muito polêmicos, né? E aí, eu acho que o caldo começou a entornar, até então, quando ela começa a participar de todas aquelas levantando bandeira, enfim, que nós sabemos, até aí tá tudo joia, aí tá tudo bem. Quando ela vai num encontro e dá aquela entrevista, e aquilo replica de uma forma horrorosa, né? Porque ela foi lá, ela falou sobre a questão da maternidade, aí ela enfiou São João não sei mais quem, e foi colocando tudo que era santo no meio. Aí eu falei, gente, isso vai dar ruim, sabe? Essa história vai dar ruim. E aí o que acontece, ontem, a Cássia Kiss foi demitida da Rede Globo de televisão, justamente por causa, todo mundo fala assim, não, porque entraram num acordo que não tem, a gente sabe que não é. Nós sabíamos já há muito tempo, mas há muito tempo, que essa perseguição também política dentro da própria Rede Globo, em cima da Cássia Kiss, já estava acontecendo. Tanto que quando terminou a novela, lembram que disseram, ela renovou o contrato por cinco anos. Três dias depois eu dei a exclusiva, que era mentira, que ela não tinha renovado cinco anos. Mas na verdade... Na verdade ela tinha um contrato vigente, mas não era de cinco anos e acabou agora. Tudo bem, mas você acha que foi na verdade em relação à política e não das atitudes? Olha, o descumprimento das normas, né? É, dentro das normas da casa, que é do tipo, gente. Se existe, estamos praticamente num período, daqui a pouquinho já começa a eleitoral. E aí, até pra você entender, não é a perseguição política da forma como às vezes as pessoas vão imaginar. É, não se pode falar de um ou outro candidato... É nome, é lei. Um nome, é lei, porque senão a gente dá direito aos outros de pedirem o mesmo espaço. Então isso, em todos os meios de comunicação. Não é porque eu gosto de fulano, o Alex de Ciclano, o Felipe e a Nádia de outro, que aí a Cátia e o Alex podem e eles não podem. Ninguém pode. Claro. Porque senão parece que você está induzindo as pessoas a irem pra aquele lado que você, como pessoa física, acha que é o melhor daquele candidato. Por isso, quando se fala disso, de não é porque ela gostava de um candidato e a emissora gostava de outro, não é isso. É que não se pode falar e ninguém. E aí se fala, ah, mas as minhas redes sociais são minhas. A gente não é uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Somos sempre, estando trabalhando ou não, embaixo de um guarda-chuva de uma empresa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande do que a gente faz. E fora isso, a Cássia Kiss ainda tinha um relacionamento completamente inconveniente com os colegas. Vamos lá, a questão é a seguinte, a Cássia Kiss, ela é um monstro como atriz. Ela é assim, ela é disparada, ela... Nossa, aquela cena, praticamente a última da novela que ela participou, da travessia. Não, ela é muito boa. Gente, desculpa, não tem nem como a gente... Mas o tratamento da Cássia Kiss com as pessoas é muito complicado. É muito complicado de, inclusive, levantarem até maus tratos a respeito da atriz. Não é um assédio, não chegou a assédio, entendeu? Mas de maltratos, assim, de você chegar e falar assim, por exemplo, fala pra mim, fala... Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Cássia, tá boa? Ignorou? Não, gente, não tem condição. Você entendeu? Assim, de não querer realmente papo, de... Por exemplo, ela já, o que eu sei, né? Que ela já não puxou o tapete, mas ela já prejudicou muito o ator. Muito o ator. É tipo, olha, não tá no mesmo patamar que eu, não sabe fazer. Não quero ficar aqui com ele. Gente, ela não era boa pra fazer a Beatriz... O Dettie Reutemann, agora ele vale tudo, tiraram? Ah, é o personagem hoje. Ah, não precisava nem ser o Dettie Reutemann, deixa a Cássia aqui. Não, isso que eu ia comentar, porque o personagem é mesclado ali com a vida real. Agora, eu acho que enquanto comunicadora, porque ela também é, ela é uma pessoa pública, não deixa de ser comunicadora, não se sente bem com o público, então fica em casa. Eu acho a mesma coisa. Porque ninguém, eu entendo que a gente não, não é todo dia que é um dia bom, que a gente tá afim, mas se você é pessoa pública, se você tem pessoas ali que te admiram, a educação é o mínimo. Eu acho super carinhoso de ser abordada num supermercado, a mulher ficar revoltada, jogar as frutas no chão. Que isso, fica em casa. Não, é isso e isso, é óbvio que a gente, mas na época, né, na época que tudo tava agudo, né, na nossa, enfim, tudo, você via os vídeos dela indo na rua, o povo vindo abraçá-la, ela empurrava, ela empurrava, ela empurrava, então, ou seja, ela, ela não, ela, então... Gente, às vezes ela tem até algum problema e a gente não sabe. A gente não sabe isso, gente. A gente não sabe isso, gente. Ela falou que ela tomava umas medicações há muitos anos, você lembra? Ah, mas gente, todo mundo que faz as coisas toma medicação, então a medicação não equilibra a medicação, ué. Tá tudo lindo, maravilhoso. Vai pra gente agora, eu não vou ver, tá tudo lindo. Então, o que acontece, gente, é o seguinte, o pessoal me perguntou, oi Felipe, tudo bem? Tô medicado, tá tudo ótimo? Tá ótimo. Tá ótimo. Mas, então, faz uma terapia junto, acompanha, vai tentando se ajudar, porque a gente trabalha com muita gente ao redor, é muita coisa acontecendo ao redor, muita informação chegando. E o que as pessoas têm a ver com os problemas que a gente tem? A gente vive em sociedade. É claro. Não dá pra se isolar assim, maltratar todo mundo, ainda mais no ambiente de trabalho, como você falou. Nem cumprimenta. Aí deve ter gente aplaudindo agora, mas é verdade. Mas é verdade, infelizmente. E os colegas que trabalhavam e tinham ali, muitas vezes, uma dificuldade do mínimo de relacionamento, e isso acontece, gente, com muita gente. Não deixa de ser um alívio, né? Às vezes, a graça de Deus saiu. É verdade. E aí você acaba perdendo, inclusive, todo o seu talento, você reduz a nada. E tem uma coisa que ela tem de sobra, é talento.